Pode chegar um pouquinho casado em serviço amanhã? Vamos dançar, vamos agitar e vamos sentar as paradas aí. Vem aí, pra mim lá pra final e encerrar a quinta festa do Tomate. Obrigado gente e até o ano que vem com a quinta festa do Tomate, Juliano Cesar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!